E ao que só vem da tua projeção Agora ficamos em amor unido Para viver a prometidação Agora ficamos em amor unido Para viver a prometidação Espera a Deus, Cristo e nome O anjo fundo são hoje abris Como ver a prometidação Viveram nossos hieráconos, nossos feriais Podem ter que estar atentos, pessoalmente, nas áreas adjacentes A certas pessoas nos darem se movendo para trás Manteram essa ordem externa na responsabilidade de vocês Amém? Amém 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 Amém. 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 Mulher de oração da chama forte. Amém. 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 Mulheres guerreiras, mulheres fugidas, mulheres de fé e coragem e vidas, mulheres de toda idade. Amém. 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 Adam, Mulheres de fé e ação! A Cidade de Cidade, o poderão é o contrário recorrente. Nos solta a liberdade, caem os músicos, e todos é a pátria necessante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Bem-teu Senhor, a liberdade, desafio o nosso creme, a pátria morte. A pátria amiga na paz, não está, Brasil, o sonho intenso, o ar divínio, E a volta e desesperada, se acabece. Seu Senhor, o fonte do céu, o sonho livre, a imagem do Canto Senhor responde. Chegamos pela própria natureza, as velhas, forte, pátria ocoronosa, E o teu futuro esperança, agradeçada e adorada Entre outras línguas, o Brasil, a pátria amada Os filhos e os que só tem fãs, gente, a pátria amada, Brasil O Brasil, a pátria amada, Brasil Nossos poteses de maguina Nossa vida ainda sem irmãs namores O Brasil, a pátria amada, Brasil A pátria amada, Brasil E o teu futuro, dessa fala Quartos lobos, torno e glória no passado Mas se a risa da justiça acaba forte, terá subido pelo amor de a luta. Nem tem ninguém que adora a pátria norte, que é adorada. Nem de outras vivas, o Brasil, a pátria amada. Dos rios e de sós, o Brasil, a pátria amada é ti. Aleluia! Hoje o pisteiro de David salva a torno de Deus, papai e o Senhor. Amém! Encheu, encheu, encheu o Brasil, a pátria amada é ti. Encheu, encheu o Brasil, a pátria amada é ti. Encheu, encheu o Brasil, a pátria amada é ti. Encheu, encheu o Brasil, a pátria amada é ti. Encheu, encheu o Brasil, a pátria amada é ti. E Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é E Deus é o Espírito Santo. 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 Deus é o Espírito Santo. E 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 Deus é o Espírito Santo.